Um dos meus jeitos favoritos de conhecer uma nova cidade é colocar um par de tênis e sair correndo por aí. Hoje eu mostro pra vocês um pouco de Stuttgart, a cidade onde eu morei aqui na Alemanha. E aí no meio da corrida eu dou de cara com uma feirinha do nada, no meio da rua. Aqui vende tudo, comida, roupa, cinto, tapete, doce, chocolate, o que você quiser, siga outra aqui. Aqui na Alemanha, principalmente no verão, rola muito dessas feiras em vários lugares da cidade e vários pontos. Normalmente por distritos ou por bairros, né? Então cada bairro acaba tendo a sua feirinha. E elas são muito bacanas, o pessoal adora se encontrar por aqui. E aí 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 E aí